A polícia investiga uma denúncia, inclusive, de maus tratos. É essas imagens revoltantes que eu vou mostrar agora na tela do povo. O que vocês estão vendo é uma imagem de danojo. É uma imagem de causar revolta na população. Meu povo brasileiro, meu povo que acompanha o nosso primeiro impacto agora com o Marcão do Povo, nesta manhã de quinta-feira, é uma creche particular. O que que acontece? As próprias câmeras que foram colocadas pela diretora, que também é dona da escola, acabaram registrando ela mesmo maltratando uma criança. Não sei se o meu telespectador conseguiu ali analisar direitinho. Enche a tela pra mim, meu querido Edu, melhor diretor de imagem do Brasil. O momento em que parece que ela está esganando a criança ali, ó. E a criança vai se debatendo com os pezinhos. Volta nas imagens. Isso, ó. Agora, vejam comigo, ó. Parece que ela está esganando a criancinha e a criança vai se debatendo, ó. Eu não sei se a população que está em casa vendo o programa agora também está com essa mesma impressão que eu estou. Mas você pode ir comentando pelo arroba SBT Jornalismo, usando a hashtag Primeiro Impacto, ou pelo nosso Instagram. Você vai comentando, você vai comentando comigo, ó, agora. Boa, Edu. Ó, vocês viram as imagens? Agora, o seguinte, eu tenho uma reportagem que acaba de me chegar sobre esse caso. Eu gostaria que o Brasil inteiro acompanhasse aqui com o Marcão do Povo. Fecha pra mim e pau na máquina. Vai lá. Esse é um dos vídeos que está circulando na internet. As imagens são das câmeras de segurança de uma escola particular de educação infantil. A mulher que aparece sentada seria a dona do colégio. Ao lado dela, uma criança deitada num colchonete. De repente, a mulher parece se jogar em cima da menina. Repare que os pezinhos da criança se movimentam rapidamente, dando a impressão de que ela está se debatendo, sufocada. A imagem da suposta agressão teria sido divulgada por uma funcionária da creche. Muitos pais ficaram tão chocados que decidiram retirar os filhos da escola. Renan ficou assustado com a notícia. Segundo ele, o filho, que estudou cinco anos no colégio, apresentava comportamento estranho. Agressividade, problema pra ir no banheiro. Ele se apega muito a uma cobertinha dele até hoje, porque ele tinha muito problema com a hora do soninho. Tanto que quando ele foi pra outra escola, a primeira coisa que ele perguntou pra outra escola é se tinha a hora do soninho. A escola tem duas unidades com 50 funcionários, que juntas atendem 140 crianças. Em nota, a defesa do colégio disse que a diretora foi afastada por tempo indeterminado. As duas filhas dela assumiram a direção e estão dando suporte aos pais e funcionários. O caso está sendo investigado pelo Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente, o Nucria. Mais de 30 pessoas devem ser ouvidas até esta sexta-feira. Entre elas, funcionários, pais de alunos e a própria diretora e dona do colégio. Essa escola funciona há 23 anos. Por que não falaram nada? Por que só agora resolveram falar? Eu tenho certeza que algumas crianças tenham sido coniventes com isso. Então, realmente, eu quero saber de que forma eu vou buscar justiça.